Deixa-me apontar Olha lá, era um rampante Eu vou jogar sempre Joga pra lá, joga pra lá então Cuidado grande, foca Mas não te relaxas-me aqui diante? Muito mal spawn a loja Tá bem, tá bem Olha lá, morri no meio Opa, olha os dois gays ali Eu que estou a morrer no meio Olha lá Meu Deus do céu É fora? Até a próxima